Fala galera! Da bola, da bola Ok? Todo mundo pronto aí na sua casa? Vamos começar então? Então a gente vai começar a se aquecendo Vamos começar a se aquecendo com uma corridinha Com o... Running, running, running Fala amigo! Beleza galera! Não vou ficar correndo muito tempo ali Porque todo mundo sabe correr Então o Titia vai só mostrar o que eu vou fazer E depois vocês fazem mais tempo na sua casa Aqui no fritinho A gente está correndo, tá? Agora a lateral por fora Olhando pra fora tudo A gente vai fazer por lateral, ó Agora a gente vai fazer A lateral por dentro Você olha pra dentro do seu banquinho, tá? E vai correndo dos ladinhos Beleza? Parou! Stop! Bota a sua mão na cintura Balançando a cabeça de cima Bota a sua mão na cintura E agora... E agora... Diga não! 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 Não! Diga não! Diga não! Diga não! Diga não! Diga não! Preparar nada! Elefantar nasações! dirtinho de cima! Diga não! Diga não! Diga não! Diga não! Ok! Lá na cintura Faz um shake Do outro lado Outra direção Ok Muito bom galera Agora a gente vai começar julgando Ele vai fazer o papel do nosso amigo Como a gente não está na escola Se a gente não tem um amigo na nossa casa Às vezes tem, se tiver Melhor ainda, mas se não tiver Você pode usar uma cadeira, um banco Para ajudar você a gingar Deixe um pouquinho aqui Posição da chair Base Chair Base Essa perna foi Beleza A gente vai fazer Dois chutes Um é a meia lua de frente Meia lua de frente E o outro Que a gente chama também de arco-íris E o outro é a meia lua de compasso A gente bota a mão no chão E passa a perna aqui em cima Passa ou passa O arco-íris Quando eu faço o arco-íris Chutou 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 Finga. Chuto. Rainbow. Beleza. Ok, galera. Agora a gente fez esses dois chutes. Vou mostrar ele aqui em Bajim. Na hora que a gente está jogando com a poeira com o nosso amigo, né? Jogando mais rápido. Very fast. Vamos lá. Show de bola, galera. Agora para terminar a nossa bola, vamos fazer a estrela ao redor dela. Bola no meio. Bola no meio. Beleza, galera. É fácil de fazer, né? Agora a gente vai juntar tudo. Fazer os dois chutes e a estrela. Show de bola, valeu. Galera, espero que vocês tenham curtido essa movimentação. Façam várias vezes aí na sua house para vocês ficarem fera. Have a nice day. Ótimo dia. Have a nice week. Uma feliz semana. See you soon. A gente se encontra na nossa próxima aula de Capoeira de Movimento.